Láia, exclusiva, Aire FM, é mais uma, Vipi Láio, é mais uma pedra, Aire FM, a Rádio Ola, que vai regueiro dançar, escuta aí, Pedra, é mais uma, exclusiva, Desarregueiro, que é o número 1, Aire, exclusiva, vem que é lá, Leão, é o número 1, Aire, é a Rádio Ola, que faz regueiro, Pira, É Vipi Láio, escuta e dança.